Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 com esse Nissan GT-R todo tunado, inspirado no carro que foi do Davi Almonacid. Pois é, aqui nós temos um carro com um body kit e também uma modificação de motor, que aumentou a potência para 900 cavalos e 98 quilos de torque. O carro realmente ficou um monstro, contando ali com o sistema de tração integral e o câmbio automatizado de dupla embreagem, que nesse caso foi todo refinado para ter uma maior velocidade final. É galera, esse carro aqui realmente não é brincadeira e é com esta máquina que a gente vai estar levando para dar um rolê pelas estradas do México. Então se você gosta da ideia, peço para que você me deixe um like aqui no vídeo, se inscreva se ainda não for inscrito, ative as notificações e me siga também no Instagram, que é arroba oluan.youtube, onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida, beleza? O Nissan GT-R pode ser considerado como o último JDM raiz, que recebe toda a parte de preparação e fica um carro legítimo tuning. Só que aqui é um tuning de bom gosto, né? A gente vê que aqui nós temos tudo na medida certa, nada muito extravagante como era lá nos anos 90 e 2000. É por isso que é um dos carros preferidos pelos tuners, pelos modificadores de carros. Às vezes o GT-R até está original em questão de estética, mas aí você vai ver o motor está todo mexido. Inclusive é difícil achar um GT-R 100% original, por causa exatamente dessa cultura de JDM, de carros modificados. Enfim, é um carro que é como se fosse uma folha em branco. Você vai contar a sua história e modificar ele da maneira como achar melhor. E aqui no caso nós temos uma modificação inspirada no GT-R que foi do Davi Almonacid. Um parceiro meu aqui, gente finíssima. Um abraço Davi, um abraço Juneca também. Bom, o pessoal é humilde demais. E vou falar a verdade, esse GT-R aqui deixa saudades, viu? Que carro incrível. Eu lembro dele da época que era com plot laranja, né? Inspirado no GT-R 2017. Carro, cara, um carro sensacional. E a estabilidade que esse carro ganhou aqui no Forza Horizon 5 não está inscrito, viu? O que ele faz de curva com esse pneu slick? Meu amigo, vamos fazer uma aceleração aqui para a gente ver o 0 a 100 e o top speed aqui na nossa autoestrada. Ele distraciona nas quatro rodas, só para vocês terem ideia da insanidade que é isso aqui. Já passando aí de 280 km por hora, 300. Vamos nessa, estamos só na quinta marcha ainda. 350, vamos passar para a sexta marcha. Eu já fiz um vídeo com o GT-R tunado no máximo lá no Forza Horizon 4. Uma tunagem um pouco diferente, mas eu vou estar deixando o link aqui em cima para vocês conferirem. E aqui no Forza Horizon 5 a gente está passando de 415 km por hora conseguimos chegar com esta máquina. Realmente, não é pouca coisa, galera. Pensa isso aqui na vida real. Um carro de 900 cavalos. Para você conseguir esse resultado, além de toda a tunagem de motor, você tem que escalonar o câmbio para ter uma velocidade final melhor. Porque o câmbio original dele, ele limita a velocidade a 300 e pouco, né? Então você tem que deixar o câmbio um pouquinho mais longo para ter essa autonomia. Agora, como eu estava falando para vocês, olha só o ronco desta máquina, mano. É uma coisa de louco o que ficou esta tunagem aqui no Forza Horizon 5. Aí eu pergunto para vocês. Vocês preferem este GT-R 2012 com esta tunagem? Ou vocês preferem o GT-R Nismo 2020, que foi adicionado aqui no Forza Horizon 5? O original, né? Deixem aí nos comentários qual dos dois vocês preferem. É uma escolha bem difícil, né? Inclusive, eu já tenho vídeo aí com esse carro aí que eu fiz. E para finalizar o vídeo com chave de ouro, bora aqui dar esse salto. Olha só, o jogo até buga, mano. O Xbox One até dá uma bugada para poder carregar o mapa com tanta velocidade. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje com esse GT-R insano. Vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Tudo de bom para vocês. Valeu, falou!